Tá gravando? Tá gravando. Fala aí rapaziada, tamo junto. Entra no meu canal, Fábio Ferreira Tartarus da Índia. Aí ó, ciclovia de mesquita. Essa aqui é minha rapaziada, filma. A meta é shape de rua, shape de rua. Vamos encher isso aqui de concreto, botar a rapaziada tudo shapeado. A cadeia que tá fechada, a Arliv a gente pode treinar. Tamo junto, Fábio. Valeu mestre, valeu Edil, valeu Leonor. Valeu King aí. Tamo junto. Tá gravando. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Tamo junto rapaziada, brota, aparece, vem, 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 isso aqui é o mano que vem, treina com a gente, tamo junto, aparece pra treinar, valeu!